Espanha, uma grávida de sete meses não pode embarcar. Isso é contra todas as leis de navegação. No meu navio, eu mando. A ordem de embarque foi dada pelo próprio presidente Vargas. A prisioneira é considerada o endereço máximo pelo comando da Gestapo. O senhor vai embarcar sim as duas prisioneiras. Duas prisioneiras? A outra prisioneira? Zabo? Zabo?